Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo ensina tudo mais Pura rotina, jaz, trocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a clube da natureza, tudo mais Pura beleza, jaz, quando é tudo prazer, é inermediável nenhum O rito do prazer, é acertar o arreveillon O lua, estrela, o mal, o sol e o tom Que sabe um dia a fúria, é cifrão, vira lá vida O sonho até gerar o som, como querer Caetaneia o que há de bom O lua, estrela, o mal, o sol e o tom Que só um dia a fúria desse frão virá lapidar o sonho Como querer ficar daninha do que há de bom